Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, glória a Deus, com mais um dia das nossas vidas, nosso Deus é sim, muito bom, muito bom ter você novamente aqui, e a você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, a questão do canal é simples e humilde, é contribuir com o Evangelho através da poesia, eu escrevo poemas baseados em versículos da Bíblia, cada dia um novo versículo, cada versículo um novo poema, e o convite é reflexão, por isso o convite vocês a ficarem até o final de mais um poema, hoje baseado no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que nos diz assim, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens, glória a Deus, que é o versículo, falando ali do crescimento de Jesus Cristo, vamos ver como ficou o poema, o poema ficou assim, são tantos ensinamentos acerca de Jesus a luz que é eterna aquela que nos conduz eu imagino uma horta quando se fala em crescimento a semente é lançada e vai se fortalecendo Jesus Jesus, o Filho de Deus um bebê tão indefeso carregado por Maria imagino aqueles dias sem carrinhos sem um berço a palavra crescimento aqui é o destaque Jesus com doze anos no templo dialogando com os mescles da verdade estatura e conhecimento e aquele brilho em seu olhar tudo confirmava as profecias tão sagradas Jesus era o Filho de Jeová cada versículo cada versículo uma lição que possamos então crescer tantas lições tem na Bíblia vale a pena aprender cresçamos em consciência reconhecendo os nossos erros e assim nos esforcemos para agradar o nosso Deus lembrando-nos desse sistema onde reina o maligno lembramos-nos do sofrimento sentido por Jesus Cristo mas em tudo mas em tudo suportou humilde e calado louvava o nosso Deus mesmo diante do cansaço a palavra é o alimento como água para a semente que se for bem cuidada todos os dias bem regada crescerá então para frente cresçam como cristãos melhores pais melhores filhos sigam o exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo quem muito cresce para o mundo recheado de ostentação se torna então pequeno o amor ao que é terreno pode te tirar da salvação mas os pequenos e humildes você sabe como é se tornam grandes guerreiros gigantes pela fé alimentem-se portanto com a palavra e a oração cresçam em seus caminhos o convite do Santo Livro é que alcancem a salvação glória a Deus o convite do Santo Livro deseja que todos alcancem a salvação isso é um grande crescimento das nossas vidas digamos assim que seria o fruto da árvore mas para essa árvore crescer é preciso muita dedicação Jesus foi um grande exemplo o seu crescimento aqui o poema diz com 12 anos já dialogava ali no tempo com os doutores foi um grande exemplo em toda a sua jornada em toda a sua vida o seu modo de viver foi um exemplo para nós o poema deixa bem claro aqui imaginem ele carregado com Maria sem o carrinho sem o resto imagine só como foi o crescimento do nosso mestre naquela época nas dificuldades sabemos que ele era bem pobre mas cresceu e cumpriu o seu propósito então que cada um de nós possamos cumprir o nosso propósito que sermos parecidos com Jesus Cristo que sermos pessoas melhores como cidadãos pessoas de bem possamos nos arrepender dos nossos pecados e evitados fazê-los novamente deixo um forte abraço a todos que possam ter curtido o vídeo deixo aquele convite para conhecerem a nossa playlist que está recheada de poemas baseados na Bíblia convido vocês a curtirem esse vídeo e também a deixar aí o seu comentário agradeço a vocês por terem ficado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo combinado? Deus abençoe a todos tchau, tchau